Milhares de fiéis compareceram no último dia 22 de maio na Igreja Matriz Santo Antônio em Santa Cruz das Palmeiras para celebrar a missa em louvor a Santa Rita de Cássia, que foi celebrada pelos padres Reginaldo e Rodrigo com a participação especial do Cônigo Darcy da Paróquia São José de São José do Rio Pardo. A igreja ficou repleta de fiéis e um grande número de devotos de Santa Rita ficaram do lado de fora da igreja por não haver mais espaço dentro do templo. Pensando nisso, a TV Superativa, em parceria com as empresas Arte Flores, Drogaria Total, Finote Comunicação Visual, Love Car Edgar Miche, Supermercado Dois Irmãos, Twin Materiais Elétricos e Estúdios Z Produções Digitais, proporcionou aos fiéis que não conseguiram entrar na igreja um telão com imagem e som para que pudesse acompanhar de perto todo o evento. Na abertura da celebração, algumas crianças entraram na igreja vestidas de Santa Rita em agradecimento às graças recebidas por intercessão da padroeira. O andor de Santa Rita foi carregado e ficou exposto para os fiéis. O Cônigo Darcy, que tem o dom da palavra e muita alegria, agradou os fiéis com a sua pregação. Com muita simpatia e sabedoria, o Cônigo agradou a todos na explicação da palavra, fazendo com que os fiéis entendessem como se comunicar com as pessoas e ser mais feliz. Na hora do ofertório, crianças vestidas de Santa Rita entraram trazendo as oferendas. Todos os fiéis que estavam presentes receberam rosas que foram abençoadas pelos padres. No final da celebração, um sorteio de algumas imagens de Santa Rita foi realizado para as pessoas que estavam presentes. E logo em seguida, os fiéis seguirem em procissão ao redor da igreja em um gesto de agradecimento à padroeira. Após a procissão, uma grande queima de fogos finalizou o evento. Gosteza Rosa preferida A Santa Rita de Jesus Ensina as milha e são de vida Sofrer a mala levando a luz Gostiza rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus